Música Fala, puta, eu vou bater uma real pra ela Fala, puta, eu tô pegando, eu quero um dinheiro Eu já tenho uma riqueza, né, você? Se quiser casar, eu falo, vamos tentar ir a lá Fala, puta, eu tô pegando, eu quero um dinheiro Eu já tenho uma riqueza, né, você? Se quiser casar, eu falo, vamos tentar ir a lá Fala, puta, eu tô pegando, eu quero um dinheiro Eu não entendo sempre ela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dessa Seu nome, seu favela, meu coração se apaixonou, eu assisto dela É perto da zona sul, noite da zona sul, que eu impassei o pai dela Mas a boca sou legal, morro no barraquim, abri a chave com o meu coração pra ela Hoje é vazio que eu fui, eu vou bater o meu pra ela Hoje é vazio que eu fui, eu vou bater o meu pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu falo, vamos ficar de amor, eu sou em você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu falo, vamos ficar de amor, só eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu falo, vamos ficar de amor, só eu e você